Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de Capricórnio. Deixa eu afastar aqui, senão não calma. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp, para quem desejar fazer leitura particular. Capricórnio, o que você precisa deixar aí? Capricórnio, o que você precisa deixar aí? Sensibilidade emocional, honre e respeite a sua profunda sensibilidade, pois é uma dádiva para todos nós. Aqui ela está quietinho no cantinho dela. Sensibilidade, gente. É a intuição, é ser empata, mas fala muito da gente se respeitar, se vocês não estão bem, não forcem a barra, de repente tendo que, ah, porque eu tenho que suportar isso. Não, às vezes você pode se dar um tempo, porque é o seu momento, se você suportar, você pode forçar e de repente você pode adoecer fisicamente por conta disso. Então honre a sua sensibilidade. Se você tiver que ficar quietinha, para um pouco e fique quietinha, nem que seja por meia hora, né? Quietinho, quietinha. Mãe curandeira, honre o seu conhecimento anterior. Não é anterior, é interior, gente. Então fala da sua sensibilidade, do seu conhecimento. Vocês sabem, vocês se conhecem, são pessoas muito sensíveis. As duas cartas falando de honra. Honrar quem vocês são, o que vocês conhecem, o que vocês sabem, a sua história, sabe aquela... Tem frase, né, que fala como é que é? Respeita a minha história. Honrem a sua história. Tudo que vocês já viveram, tudo que vocês já passaram para chegar até aqui. Vocês não estão em pé à toa. Honrem isso. Saibam o momento de parar também, tá? Seu comprometimento está sendo testado. Às vezes, numa situação conflituosa. Tenha um pouquinho de calma. Meditação e contemplação. Lua nova em peixes. É o que eu falei. De se centrar um pouco mais. De ficar um pouquinho quietinho, quietinha. De respeitar. De se respeitar. De se valorizar. Mas do... Da sua... Por que meditação e contemplação? Para vocês... Contemplarem. Tudo que vocês já viveram, o que vocês têm, tudo mais. Quem vocês são. E vocês estarem no aqui e agora, no presente. Tá? E tentar entender um pouco. Será que vocês não estão se doando, se preocupando, tentando controlar, né? Demais. Talvez fale muito de deixar fluir também as coisas. O que você precisa deixar ir? Aula linguante. Tem alguma situação que talvez vocês estejam segurando e que você precisa deixar ir. Enzo esquisito. A vida é curta e a morte é certa. Né? Em vez de se concentrar em si mesmo e no que quer da vida, você está gastando todo o seu tempo tentando mudar alguém que nunca vai mudar. Seja realista. Aceite-os como são e siga em frente com a sua vida. Com ou sem eles. Você, a Madame Dora, que é a do baralho, ela está cansada da sua dificuldade em controlar os outros e sua crença de que isso é possível. Você está vivendo em negação e perdeu o foco. Você tem até vontade de passar na frente de um ônibus e encarar um futuro abreviado. O Enzo recomenda que você se liberte de uma pessoa próxima a você. Faça isso pelo bem da sua felicidade em longo prazo. Não é só uma pessoa. Pode ser uma situação também. Bruxa, a justiça está a caminho. Deixa eu virar aqui. Está vendo? Relaxa. Relaxar eu sei que não dá. Que vocês não conseguem. Mas, justiça está a caminho. Eu vou ler, tá? Dizem que tudo o que fazemos volta para a gente. Em dobro. Se uma pessoa tem boas intenções, então essa energia boa certamente voltará para ela. Se uma pessoa pretende fazer o mal, então você já sabe. De todo modo, o universo está pronto para fazer justiça. Essa pessoa pode ser você. Se for, lide com isso com graça e aprenda com seus próprios erros. Ou, então, pode ser alguém que lhe causou mal ou as pessoas que você ama. Então, fala muito a mesma carta aqui, né? Libertação de uma pessoa próxima a você. Ou até mesmo de uma situação. É o que você precisa deixar aí. Por isso, fala muito aqui de honra e respeito. Respeito por vocês mesmos, vocês mesmas. Eita, Capricórnio! Vamos ver o que tem aqui para vocês. Vamos ver o que tem aqui para vocês. O imperador. O mago. E o dez de espadas. O fim de algo muito doloroso. Ou um fim muito doloroso, né? Tem cinco de copas, o sol, dez de ouros, o louco. E tem o diabo e depois eu falo. Vamos ver aqui dentro primeiro. As de paus. Seis de copas. E o karma. Que é o julgamento, tá, gente? O mundo. Nossa, ou vocês encerraram. Ou passaram, tá, gente? Ou vocês vão encerrar um ciclo aqui. E recomeçar. Cinco de paus. Oito de paus. Pagem de espadas. Nove de espadas. E a torre. Necessária, né, gente? Necessária aqui. Três de paus. Olhando para o futuro. Planejando vocês já começando, né? Porque aqui, talvez muitos de vocês ainda vão encerrar. Talvez ali, por isso que fala muito de vocês honrarem a si mesmos, a si mesmas. Que é essa situação, essa pessoa, enfim, que vocês precisam deixar ir. Alguém que controla, que manipula. Muitas pessoas aqui, tá, tem filhos, né? Enfim, pode ser uma situação de trabalho? Pode, mas eu vejo mais uma situação aqui de família mesmo, tá? De casamento, de família, né? Pais, filhas, enfim. E aqui, vocês fazendo uma transformação, né, muito interna também, tá? Se espiritualizando aqui. Buscando se fortalecer espiritualmente. Pra conseguir fazer o que vocês têm que fazer. Tá? Encerrar. Eu sei que muitas vezes falam assim, ah, encerrar o karma, encerrar o karma. Tem gente que não gosta, mas... Às vezes eu falo, às vezes não. Mas aqui tem muito isso de encerrar o karma mesmo. Né? É uma situação muito difícil pra vocês. Porque já viu... Muita gente aqui já vem carregando isso há muito tempo. Né? Uma situação que traz sofrimento, que traz dor. Que assim... É... Emocionalmente vocês estão... Vou falar a palavra, tá? Um bagaço. Né? Sabe quando vocês estão tão... É... Desequilibrados, desequilibradas emocionalmente. Que... Sabe quando... É cansaço mesmo que vocês falam assim, nossa, tá? Vive por... Assim... Não é vive por viver, mas tá indo, sabe? Tá deixando a... A maré te levar. Mas só que chegou a hora de vocês começarem a mudar isso. Porque ninguém nasce pra sofrer a vida toda. Né? Você tem que começar a buscar a sua felicidade. E eu vejo muito aqui vocês buscando. Né? Que chegou num ponto que você fala assim, e agora? O que que eu vou fazer, né? Já tentei isso, já tentei aquilo. E vocês começam a se agarrar na espiritualidade. E aí que vocês começam a ver. Sabe aquele... Tem na Bíblia, né? Como que é? Clame que eu responderei. Tem vários trechos que falam isso. Clamar a Deus, né? E andar nos caminhos de Deus, né? Nos caminhos de Jesus, enfim. E vocês começam a seguir esse caminho. Mas assim... O caminho da verdade. Sabe? Onde vocês realmente conseguem... A se transformar. Começam a se transformar. E aqui vocês enxergam as coisas. E começam a planejar esse futuro. Esse caminho. Essa mudança. Esse novo. E vocês começam a enxergar. Sabe a luz no fim do túnel? E aí que vocês começam a ver. O que vocês tem que fazer. O que vocês tem que limpar. O que vocês tem que transformar. O que vocês tem que mudar. O que vocês tem que desapegar. O que vocês tem que se livrar realmente. O que faz mal na vida de vocês. Pra vocês. E aí que vocês começam a agir. Se movimentar. Falar. Fazer. Cortar. E aqui tem o mundo. Que fala de encerrar um ciclo. O mundo. É a última carta. Então fala de você ter dado a volta. E encerrar esse ciclo. Pra começar uma vida nova. Mas aqui vocês ainda continuam. Lutando. Contra. Desentendimentos. Diz o que me disse. Essas coisas. Não sei se pra... Por isso que eu falo. Muita gente já fez. Mas assim. Falta. Não sei se é finalizar. O que que é aqui. Mas ainda tá lutando contra. Tá se defendendo aqui. Isso ainda causa aborrecimento. Preocupação. Ansiedade. E aí que vem a torre. E aí que vem a torre. Realmente. Ruindo. Rompendo. Pra que vocês recomecem. E finalizem aqui. Essa situação. E vocês recomecem. E vocês recomecem. A vida de vocês. Cinco de copas. Deixando o passado pra trás. Resolvendo assuntos. E o cinco de copas. Fala muito de ficar remoendo o passado. Não vejo muito vocês. Tá? Vejo uma outra pessoa aqui. Remoendo. Arrependido. Arrependida. Tá? O sol. Muita clareza. O sol fala de um novo ciclo. De felicidade. De paz, gente. Paz. Na família. Por isso que eu falei. Que muita gente aqui tem filhos. Dez de espadas. E dez de ouros. Uma finalização. Pra que vocês tenham depois. A segurança. A estabilidade. Concretização. Ó vocês nesse novo começo. O louco. Dando o primeiro passo. E recomeçando. Se libertando aqui, ó. Desse diabo. Desse controle. Dessa manipulação. Dois de espadas. Algo que vocês têm que decidir aqui. Uma decisão. Outra decisão. Escolhas. E a temperança. Que fala de equilíbrio. Cura. Tá? Tenha força ainda. Vocês se superando. Cura e equilíbrio. Gente, é uma situação difícil, hein? Qual não é? Mas aqui é uma situação de muita, como eu vou falar? Tribulação, né? De muito atrito. De injustiça. Mas aqui vocês vão conseguir. Porque a espiritualidade tá guiando vocês. Amparando vocês. E vocês vão enfrentar a situação e vão conseguir. Capricórnio. Eu espero que tenha feito sentido. E que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão.